Vamos lá! Vamos lá! Sei que ti fomos em porta, choque, deixa a fruta aí que vai te cair na roupa. Eu não to vai limpar, então fecha a minha porta e vê se fechou... Simão, indica qual é a informação da rua, não sei, simão! Fica a diferença de ninguém, 중요amente, mas se afastou... Fala, gü preview? Não falava de colina. Se resiste. Se resiste? Eu digo que se resiste. Ele estudava na rote, quê? Só até o quinto ar, você jogava no chão. Ele vai com os amigos cheiros sozinho, pega a bola de manhã, o Gabi dorme mais cedo porque o Caio, às vezes eu aconso tudo. Dá roupa trabalhar, ele já vai aqui, acerta. Aí eu falei, sabe, vou contar de um ano, vou contar de um ano, não sei, né? É bom. Não aguento, não aguento, tá com sono. Mas tá certo, né? Eu fiz isso com a minha filha, a gente queria muito estar aqui, a gente queria muito estar aqui. O Caio tá quantos anos? Hoje? Nunca fazia comida de prisão, nada. Sempre deixava tudo no microfone. Deixava dentro da geladeira com uma tampa, assim, quando ela chegava, ela perda. Colocava, colocava, esquentava. Tô gravando um vídeo pro YouTube. Aí eu mesmo, tinha essa necessidade de fazer, porque a gente já tinha que fazer, porque a gente já tinha que fazer. E aí eu tava com dois presentes. Ele é homem, mas muito bem ensinando essas coisas. E aí, Alexandre, pera aí, doido. Não, não, não. A gente tem que cuidar, né? Essa aqui, né? Ah, a folga dele. A gente vai dançar aqui. Mas eu também agora perda. Ah, não pera não. Cala, só a garota de geladeira, mãe. Não, pera não. Vamos apenar. Isso aí, senão vai ficar com pesantemente. Quando eu come, você vai dançar a pele. É. Vamos fazer tudo pra gente pra tudo mesmo. Mas você vai conferir ela assim. Nossa, que a pele, você não pôs, ela não é melhor. Eu não sei conseguir. Às vezes eu chego cansada demais no trabalho. Ela diz, não, mãe, pode deixar que eu faça. Vai lá e faz um arroz. É? Brancinho, uma delícia. Ela é uma gracinha mesmo. É? Eu não tenho que reclamar dela. O dia que ela fala muito cansada, eu não tenho isso, eu não falo nada. Eu não posso falar. Ela sempre é nada. Não, eu vou colar, pai. Não é porque... É um arroz que não pode me ajudar, não. Não, eu vou ter que ir. Se eu deixar uma roupinha pra lavar os créditos aqui, senhor, tá bom. Ela não me dá trabalho no nosso... Eu não me dá pra ir. Eu não me lajar. Eu não me lajar. Não, eu não me lajar. Ó, o meu pai... Gabi, meu pai, minha mãe, não me mexeram. Faça o meu pai lá pra banhar a cozinha. Tem que vir ao Natal. Meu pai achou que fazer a comida toda. Aí enquanto minha mãe tá com a comida. Ele vai ser um bom marido. Ele vai ser um bom marido. Ó, melhor que isso. Um bacotinho. Um cara, um bocado. A pessoa não tá gravando o cheiro. Eu tava gravando o cheiro. Eu tava gravando o cheiro. Eu vou e volto no metrô de pé. Eu saio daqui sem dar mais sua volta. Certo da noite. Chega. E tudo comendo. Então... Graças a Deus, outra gente. É agora ou não? Não tem mais volta do centro. Eu vou assim pra você lá dar um beijo. Dizer que tá com saudade. Tá com saudade. Tá com saudade. Chega uma hora que tem que cuidar dos avós e já ser ele. Não é? Pois é. Ele não chega. Ele me ajuda. Caio, guarda sua roupa. Puxa, Caio. A mamãe tá cansada. Ajuda aí. Pega ali a roupa pra mim. Vou dando seus cheiros pra ele. A ideia que não faço pra ele ver. É. É. É assim mesmo. É normal. É. É. Rapazinha. Juro, vem dar beijo na Titinha. Vai, Titinha, vai embora. É. É. Segura que essa calça que eu tô vendo na coça aí. Tô vendo esse pilô aqui, ó. Cê tá vendo? É a minha cueca, mãe. É um beijo bem grande. É um beijo bem grande. Aquele abraço bom. Cadê? Aquele abraço bom. Que abraço bom. Agora eu vou levar pra minha casa pra ele dormir comigo. Ah, fudu. Jelena vai falar, ai, vai, vai dormir. Vai. Vai dormir na casa? Não. Mamãe vai trocar que eu sei que incomoda. Tá dormir na casa não? Só pra te dar um cacheguinho. Vai dormir comigo, agarrado, Caetitinha. Vai dormir com a chefe? A gente vai ficar até de madrugada vendo o desenho. Tá? Bora! Já tem dedo no mercado. Tá bom, então. Cê vai indo durante o dia, então, tá? De dia você vai, né? Oi? Oi, Velaíla. Tchau. Obrigada, né? Tchau, Caio. Tchau. Abraço, beijo. Tchau, lindão. Tchau, lindão. Tchau. Tchau, lindão. 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 O que é isso? Mãe, olha, esse é o terrível que não sabe. Alô, mamãe, agora você vem brincar aqui na cama da mãe com ele. Eu não quero. É assim, galera, que você fica em primeiro no jogo.